Bora bolar um paieiro, meu porro. Bolar um paieirinho, pegar um peixe. Deixa eu dar uma ajeitada na câmera aqui. Agora sim, vou bolar um paieirinho do bom cafézinho, quente, cafézinho fervendo, que a mulher fez. Vou bolar um paieirinho, a vara de traíra está ali, armada. Já faz uns quatro dias que eu não pego nenhuma traíra. Não sei se é o tempo frio, meio friozinho. Não sei, não tá? Tá difícil. Já pus lambari, pus carne de vaca, carne de porco, coração de vaca. Coração de boi quer dizer, sei lá, vaca, boi. Pô, linguiça, calabresa, mortandela cozida, mortandela frita. Bicho, lambari, o cara é claro. Tá osso. Pega não. Tô achando até que as traíra tá fazendo regime. As caras tão num regime bruto. Tá no engordar. A última que eu peguei aqui era a Fiote. Deve ter o quê? Uma duas semanas de vida. Era pequena. Porque a traíra vocês estão ligados, né? A traíra ela... Ela cresce rapidinho. A questão de uma semana, duas semanas já tá assim, já, ó. Já tá formando a boquinha, já tá comendo, já. Hoje eu vou estrear a minha massinha. Eu fiz uma massinha ontem de farinha de mandioca com farinha de prigo. A outra é de soja, de farela de soja e com farinha de prigo. Essa aqui, pelo jeito, tá boa, hein? Tomar um cafezinho antes de pescar, né? Olha, a vara de traíra tá briscando. Olha, a vara de traíra tá dando soja. Olha, a vara de traíra tá dando soja. Tá porra, tá quente, hein? Vamos testar a massinha de trilha, assim, na lagoa. Pelo jeito, a mora, assim. Vamos ver. Tá porra, já com medo. Tá porra, já com medo. Tá porra, já com medo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vamos lá. Oi, bom dia. Não, só fica tranquilo. É mais fácil passar por cima da pedra, não é? Se você escorregar. Por baixo aí eu acho que é meio ruim. Não, só fica tranquilo. Não, só fica tranquilo. Vamos lá. 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 Vamos lá.